Hoje eu trouxe essa maletinha de Páscoa com barra de proteína com espaço pra 8 barrinhas. O link pra baixar os moldes tá no box de informações desse vídeo. Depois que você baixar o material, imprime um papel de alta gramatura e em seguida recorte tudo. Você pode embalar as barrinhas direto assim ou dobrar e colar do jeito que eu tô fazendo. Como esse papel é bem firme, fica parecendo uma caixinha, tá vendo? Eu usei o fotográfico 180 gramas, aí você vê aí qual é o papel compatível com a sua impressora. É só colocar a barrinha aqui dentro e fechar depois. Agora a maletinha. Comece colando essa aba, vire e dobre em todas as marcações. Pra facilitar a dobra, você pode fazer vincos passando estilete bem de leve por cima. Feche a caixa colando a aba desse jeito. Cole também o fundo. E pronto! Daí é só guardar as barrinhas dentro e fechar a caixa. E tá prontinho!